Oi pra você! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Jaqueline e o vídeo de hoje eu vim falar sobre um objetivo meu, pessoal, que é daqui a 10 anos viver de renda. Ou seja, daqui a 10 anos eu quero estar aposentada. Um esforço totalmente meu. Há três meses que eu venho estudando sobre o assunto. Quem me conhece na vida real sabe que eu sou apaixonada. Então, gente, espero muito que você aí do outro lado da telinha, que já me acompanha, continue me acompanhando nessa jornada. Sei que não será fácil, mas, né, gente, nada é impossível. Por isso, agora eu vou compartilhar com você a tela do meu celular e vou mostrar pra vocês com detalhe o começo de tudo isso. Espero muito que você goste. Então, gente, eu já tô aqui no meu aplicativo do Banco Inter. Eu gosto muito do Inter por conta da interface, né? É um dos aplicativos que eu aprendi a usar há muito tempo, por isso eu não troquei por outro aplicativo. Eu vou aqui na área de investimento pra mostrar minha carteira pra vocês. Aqui, em ver minha carteira. Eu dividi basicamente assim, 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Vou estar mostrando pra vocês agora o valor exato que eu iniciei no mês de março, tá, gente? Eu iniciei com apenas R$258,00, isso mesmo. Tá vendo, gente? Não é preciso de muito dinheiro pra começar. Aqui, em renda fixa, eu coloquei R$200,00, mas eu coloquei R$150,00 em CDB. Ou seja, eu tô emprestando dinheiro para o banco. Eu coloquei R$50,00 no dia 8 do 3 e R$100,00 no dia 9 do 3. E se eu quisesse resgatar esse valor hoje, eu resgataria aí no valor líquido de R$151,39. Porque eu tô pagando R$0,50 de OF, ou seja, o imposto sobre o rendimento. Aqui, em LCI, eu coloquei R$50,00, mas, né, tem um porém. O rendimento, ele é muito melhor, mas eu só vou poder resgatar esse valor aqui após 90 dias. Eu coloquei também no dia 8 do 3. E ele já me rendeu aí R$0,25,00 isento de imposto de renda, o que é muito, muito bom. Aqui, em renda variável, eu comprei alguns ativos, né. Aqui, como vocês podem ver de cara, eu comprei uma ação de Itaúsa, né, uma ação fracionada. Ela já tá aí numa desvalorização de R$1,20. Eu comprei aí no meu preço médio, como vocês podem ver, por R$9,08. E hoje, no dia 24 do 3, tá valendo R$7,88. Então, essa desvalorização. Eu comprei quatro ativos, né, de VGI R11. É um fundo aí imobiliário. Eu comprei cada cota por R$9,49. E hoje, no dia 24 do 3, tá valendo, né, R$9,49. Então, é um valor bem na média aí, como vocês podem ver. Também uma cota de MXRF11. Não comprei mais MXRF11, porque, né, como vocês podem ver, deu uma valorizada aí de R$0,08. Então, o meu preço médio tá em R$10,26. Então, eu tenho que comprar a R$10,26 ou abaixo disso. E hoje, né, no dia 24 do 3, tá valendo R$10,34. Uma super valorização, né, gente. Então, é assim que eu dividi a minha carteira, né, de investimento aqui no primeiro mês, né. Eu já tô muito feliz, mas lembrando, né, gente, que isso eu preciso manter aí a consistência. Aportar todos os meses pra chegar no meu objetivo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Me acompanha aí nessa jornada. Para o dia de hoje, eu vou deixar uma frase. Aproveite as oportunidades e o mundo será seu. Um beijão e até o próximo.